Então esse comento aqui ainda, estamos trabalhando constantemente para analisar e melhorar a otimização em dispositivos de baixa especificação. Agradecemos e continuamos a solicitar seus comentários, pois seus relatórios são muito, muito úteis para nós. Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo trazendo agora, como prometido, o patch completo de atualizações do PUBG New State. Eu falei a vocês que quando sai da manutenção, aí eles botam todas as correções e otimizações, além das novidades que vimos ontem. Por isso, vamos começar aqui a ler logo o patch completo, você vai saber o que teve de correção, você vai saber o que eles fizeram na otimização dessa vez. E é claro, testar para ver se isso funcionou. Tudo pode mudar de acordo com o dispositivo que você tem, porque são várias configurações diferentes, principalmente no Android, certo? Então vamos lá, patch atualizado aqui, como vocês podem ver. Eu já vou passando por cima, uma lapidada por cima das novidades que teve. Porém, se você quiser ver completo com o vídeo, tudo certinho, vai estar passando um card aqui em cima do vídeo que eu fiz ontem. E antes de mais nada, já dá um tapa no like aí, se você gosta desse conteúdo, que eu trago sempre as novidades quando chega algo novo no jogo. Não só no New State, como outras novidades e jogos semelhantes desse gênero, certo? Para vocês ficarem por dentro e também comentarem o que vocês acharam, como é que está rodando aí, como é que está a experiência, o que vocês esperam. Então, vamos lá. Pera atualização, começou aqui esse modo Deadmatch, chamado Round Deadmatch. Podemos chamar de treinamento dentro de game, vai ser muito interessante. Logo mais, vai ter que ir em play e ir testando com eles e provavelmente eu vou estar ao vivo. Se você quiser acompanhar nossas lives, pode ser no nosso canal secundário, aqui na descrição tem um link. Ou lá no nosso Facebook, Let's God ou na Twitch. Estou fazendo nos três lugares e você vai escolher o lugar melhor para você assistir até esse momento, certo? Vamos lá então, esse modo aqui, Deadmatch, vai ser muito massa. É uma arena com gás fechando, um drop no meio e todo mundo 4v4 tendo que ir para o meio em velocidade para poder se salvar. Vai ser muito interessante, um bom treinamento, vai ser muito divertido. E eu acredito, eu acredito que pode ter até torneios nesse modelo aqui, cara. Torneios desse modo arena. Vai ser muito divertido, vai ter muita ação logo. Não precisa ficar luteando, não tem muita estratégia, sim. Só precisa pegar o posicionamento e pixel. Vamos ver como é que vai ser na prática, galera. Já sai aqui pegando um escudão para poder ir avançando. Pode levantar seu amigo, não é você matou, você morreu e você volta. Não, você pode levantar seu amigo como se fosse mesmo um simulador de endgame, cara. Eu comentei isso ontem. O modo Deadmatch que a gente conhece ficou mais grosso, como eu falei, ficou mais largo. O espaço de pixel é diferente. Eles mudaram novamente, que bom, porque precisa muita mudança nesse modo. Que é importante para que você treine e fique melhor nas suas gunfights, beleza? Mudou também as algumas animações aqui para facilitar a você saber o que aconteceu. Se você matou, se você não couro, se você ganhou assistência e tudo mais, beleza? Novas armas, a crossbow, a nossa zarabatana que eu chamo aqui, né? E a MP5, cara. Nossa, eu quero testar muito essa MP5 porque é uma das armas preferidas no mobile. Gostava muito de usar em viking, em kara quim. Tomara que ela consiga ser melhor que a Thompson, que na minha opinião é a queridinha de SMGs aqui do New State. Você acha que é outra? Comenta aqui embaixo que eu quero ver o que você acha. Na minha opinião é a Thompson. Vamos ver a MP5 se ela é boa, né? A Clis que oferece um bom desempenho e equilíbrio em combate corpo a corpo. É para isso que prefere que se use as SMGs mesmo. A crossbow vai dar um knock silenciado, um knock silencioso, certo? E eu quero ver como é que vai ser o uso dela, um uso furtivo, certo? Também tem a customização que der da SR1, que vai ser um pouco mais rápida. E também as personalizações na Rambão, que bota esse escudo aqui blindado, porém, quando você vai abrir mira, é mais lento. Então fica aí equilibrado e você vai escolher o que você prefere. Ela é mais rápida, porém sem proteção, ou ela é mais lenta e com proteção? Fica a sua escolha. Está aqui a MP5 na mão do personagem já. Vamos aqui para outra função, que é reviver o amigo. Se outras pessoas se ajudarem, ele vai reviver muito mais rápido. Podem chegar, se não me engano, até 4 segundos de velocidade. De 10, que é o total normal, quando uma pessoa só salvava. Muito legal essa função também e boa para diferenciação, certo? As miras, que agora podem ficar customizadas. Eu já entrei ontem madrugada, eu coloquei a minha, como era no mobile também, vermelhinha, certo? Esse aqui é o novo personagem e nova skin que vai vir do Survival Pass. Lembrando que você tem o cashback inteiro do Survival Pass. Se você compra o passado, como, por exemplo, eu já peguei, eu tenho esse já garantido, porque você tem o cashback completo. Esse aqui é o personagem, acho que é do Mayen, se não me engano, porque são várias facções do New State. E esse aqui é os botoqueiros, cara. Mostra lá nas animações de trailer deles. Eu gostaria que tivesse uma animação mais, assim, específica das histórias que a gente conta quando a gente vai completar as missões dos personagens. Ou também no YouTube ou no Netflix, quem sabe, seria muito bom, porque a história do New State, assim, as facções e o que acontece é bem interessante. É ter um cunho ali de anarquia e tal. É interessante de se assistir, entretenimento legal, entendeu? E esse personagem aqui que lembra até um personagem que teve no mobile, cara, em uma temporada que eu não lembro agora qual era. Tem que comprar por fora do Pass pra conseguir aquele personagem no mobile. E aqui ele está inteiramente, comprou o Pass, completou, você terá. As animações do New State em terceira pessoa do personagem é muito interessante, porque bochila, capacete, cabelo, roupa, tudo mexe e não precisa ser roupa mítica. Tudo tem física. É bem bonito, velho. É bem bonito. Acho que quando começar a trazer mais gameplays aqui em TPP e tal, vocês vão perceber melhor isso aqui, certo? E essa loja de presentes que eu gostei demais, cara. Presentes como, meu, Adriano? Se eu tiver NC, eu posso comprar e dar pro meu amigo, dar uma caixa pra ele, certo? Pra ele tentar lá abrir, mano. Isso aqui vai ser interessante, que eu posso utilizar pra poder, sei lá, sortear pra membros. Membros do canal eu posso abrir, ou membros lá do Face, em algum lugar assim, quando eu abrir lá. E, ah, ganhou semanalmente, dou tal item, entendeu? Tal caixa. Alterações de saldo. Isso aqui foi o que eu vi no vídeo ontem e falei, nossa, só isso? Mas quando eu joguei de madrugada, mano, 3 horas, eu entrei pra atualizar e ver. Joguei uma partida solo em Troy, já falando, mano, quero ver o que aconteceu. Mano, dá uma diferença de você enxergar o inimigo, velho. Tá muito melhor, velho. Tá muito melhor. Parece que só a questão de botar as cores do contraste diferente já fica bem mais gostoso de você enxergar, entendeu? A partida. Experimente, Troy. Joguei solo, sabia que não ia ter player. Como eu falei a vocês, se você estiver esperando por bot ou player, se você pedir pergunta, galera. Se você jogar solo, você nunca vai ter uma partida recheada de players, cara. Não vai ter, assim como acontece nos outros jogos Battle Royale que tem. As partidas com mais players estão em squad TPP, quando você começa a atingir a partida ali, platina pra cima. E, claro, nos horários de pico, né, que tem mais gente. É onde você vai encontrar mais pessoas, cara. Se você ficar jogando solo, não vai ter. Por isso que quando tá em PUBG Mobile, as pessoas gravam conteúdo em solo, em squad. Solo vs squad ou squad com squad, entendeu? É isso que vai acontecer, a mesma coisa. Talvez quando chega em um duo, isso mude. Pode ser que tenha mais gente querendo jogar duo. Porque fica mais pertinente as funções do jogo. Mas, por enquanto, em solo, se você quiser jogar, mano, pode esquecer isso aí, galera. É de certeza isso. Se você se incomoda com o bot, né? Isso que eu tô falando. Se você não se incomoda, então vai poder jogar solo. Aqui ele mostra aqui as mudanças em trolagem do back-extreme também. Que vai ficar mais rápido, a playzone, mais 20 segundos, mais rápido. Os jogadores já vão cair com a pistola na mão. Em Erangel também teve algumas modificações que eu vou citar ainda nesse vídeo, certo? Vamos lá pra tração de jogo. O personagem, quando cair da sinalação de verde em qualquer mapa, ele já vai cair com a pistola. Ele não vai cair sem arma nenhuma, certo? Quando você salvar um amigo. Já vai ganhar com uma granada de fumaça também. E ele vai poder se mexer enquanto você tá caindo, entendeu? Não vai cair paradão, não. O que a galera pediu demais aqui. O drone vai poder chamar uma distância maior de 200 metros agora, certo? Ou seja, é melhor, vai ter uma zona melhor pra você poder mandar um drone pra um amigo. Melhoria de ação de tiroteio. Quando você clicar pra mirar e clicar pra troca de arma, automaticamente quando ele trocar a arma, ele já vai abrir a mira. Antes não. Antes se você se clicar pra abrir mira e trocasse a arma, ele ia ficar com a arma assim parada. Não ia abrir mira, entendeu? Você tinha que clicar depois que ele clicasse em troca de arma. Agora tá mais ligeiro. Maior propagação de granas de fumaça. A granada tá 10% maior, a fumaça maior, mais densa e maior. A atuação de veículos que a gente falou aqui, os danos dos veículos, como eu falei a vocês, que é reduzido, mas não foi tanto. Por exemplo, o vazio aqui de 1.200 a 1.150, só 50 de diferença. Pouca coisa na maioria dos veículos. Então é só um pouco mais frágil, certo? Não é tanta coisa. Bem sutil mesmo. E a duridade das portas que foi bem reduzida. 50%, ou seja, agora as portas vão cair mais rápido e provavelmente você vai ser acertado lateralmente, certo? Então vai ficar mais fácil de matar dentro do carro. Vamos ver isso na prática, porque era muito difícil acertar o cara dentro do carro, cara. Não era fácil no New State isso aí. Dano de acidente do veículo reduzido. Quando você é atropelado devagarzinho, não vai dar tanto dano. O embarque do veículo foi mais fácil. Melhorado, você entra mais fácil no carro. Melhorias no tronco. Isso aqui é um som que você vai escutar quando alguém guardar itens no porta-malas do carro, pra você trocar de itens enquanto tá dirigindo, se locomovendo pra safe zone. Vai ter um somzinho de tronco. E o volume do carro, o elétron, ficou um pouco maior. Tanto pra você escutar ele vindo de longe, que a galera falava, nossa, muito silencioso. Quanto você estiver nesse carro andando, né? A atualização do sistema do clã. Várias modificações aqui em emblemas do clã. Inclusive temos o nosso clã já, que se chama Conduta. Se você for diamante pra cima, quiser fazer amizade com outras pessoas que jogam no clã também, pra poder fazer seu squad e jogar com pessoas que são no mesmo nível que você. Eles falam aqui que vai continuar trabalhando pra incluir atividades de clãs mais diversificadas no futuro. Ou seja, no frente a gente vai ter missão. Esse tipo de coisa lá dentro do clã. Pra diversificar e também espalhar itens que outros companheiros de clã peguem. E você ganha um bônus porque ele pegou aquele item, entendeu? Esse tipo de coisa, galera. Atualizações de qualidade de vida. O que mudou, cara? Na loja, quando você pegar um item repetido, você vai ganhar um BP maior agora. 300 BP pra 500 BP. Pra quem acha que BP não vale nada, nesse jogo que vale bastante coisa. Porque aparecem itens bem pertinentes e bons na loja de BP. E às vezes te falta BP, mano. Te falta BP. Comenta aí se já faltou BP pra você e você queria pegar um item. Pra mim já aconteceu umas três vezes, cara. Eu queria aquela capa vermelha que tem no mobile, tem no PC. Só que no New State ela tem física, entendeu? E ia ficar muito legal, muito bacana. E eu não tinha BP. Então é interessante que dê maior BP quando você pega item repetido. Se você tiver um bilhete de caixa no seu inventário e você não usa. E passou a temporada, ele vai virar um ticket medal, certo? Antes você perdia simplesmente a caixa e já era. Agora ele virou a medalhinha que você pode usar pra uma futura caixa. Trataforma vinculada do Twitter. Agora você pode logar com o vínculo, com o Twitter também. Visualizando imagem do perfil. Você vai aumentar a imagem do perfil pra você ver quem é aquela pessoa que tá tradicionando. Tela de classificação agora mostra os mil classificados. Você vai conseguir saber se você tá chegando no top 500. Pra saber se tá perto de pegar um conquistador, por exemplo, certo? Alerta de mensagem de bate-papo. Vou mostrar agora o nome da pessoa que tá mandando alerta de mensagem pra você. Novas opções de movimento e derrota. Porque isso aqui vai melhorar até menos queda de FPS quando você for matar ou destruir um inimigo, cara. Por exemplo, se você botar num padrão, ele exibe uma animação de morte mais natural. Ou seja, dependendo de você tomar um tiro, dependendo de você atropelou, ele vai ficar mais natural. Se você botar num otimizado, vai ser uma animação definida padrão. Sempre igual, igualzinha. Assim como acontece no mobile. Você vai perceber quando você mata um personagem, simplesmente ele vira fumaça e vira uma caixa. Não mostra o corpo do boneco voando. Ou dependendo de onde ele tomou o impacto, ele saindo, entendeu? Então, se você botar num otimizado, vai ser sempre padrão. E isso vai diminuir a chance de cair FPS quando você estiver em algum fight e derrotar o inimigo. Por exemplo, tem três caras lá. Matou um, travou. Pra matar o segundo e o terceiro, você já tá morto, entendeu? Então, esse comento aqui ainda. Estamos trabalhando constantemente para analisar e melhorar a otimização em dispositivos de baixa especificação. Bom, agradecemos e continuamos a solicitar seus comentários, pois seus relatórios são muito, muito úteis para nós. Ou seja, continue mandando o feedback específico com o celular que você usa, o dispositivo que você usa, o processo que você usa e o que tá acontecendo lá no Twitter ou no e-mail. O site deles tem lá o e-mail certo pra você mandar o suporte pra você relatar o que está acontecendo. Ali é o melhor lugar de eles coletar o feedback, cara, e poder ir lá na raiz do problema, certo? Não adianta só falar por falar sem saber qual dispositivo que você usa, porque cada configuração muda e vai ser difícil chegar no problema específico que você tem. Isso dificulta mais ainda. Otimização, que muita gente quer saber. O que precisariam da otimização dessa vez? Melhorias para queiras intermitentes de FPS. Ao melhorar o método de renderização de objetos do mundo, do mapa, as queiras intermitentes de FPS que causavam engasgos na tela foram parcialmente melhoradas. Ou seja, parcialmente, não é completamente. Não tem como você sempre sentar em tudo. E vai mudar de acordo com o celular que você tem. Por exemplo, no meu, eu não sinto esses engasgos, porém em outras pessoas podem sentir um engasgo. Claro, o poder do processador é óbvio, isso aí é óbvio. Porém, tem celulares que tinham um poder do processador bom, como o PUC-3 Pro, e às vezes estavam engasgando o que falavam, entendeu? Seja lá em Vulkan ou OpenGL. E isso aí tem que ser testado. Vamos ver se essa melhoria ficou um pouco melhor, vai dar um pouco menos de lag, certo? Para ir sempre melhorando com o tempo. Claro, vai ter celulares que não vai ter jeito, é muito mais fraco. Agora tem uns que vai ter jeito, entendeu? E tem outros que, lembre, se esquentar vai dar o famoso throttling, que é o CPU diminuindo o clock para esfriar mais. Celular ou CPU botando 48 graus, 50 graus, jogue com um coolerzinho, um ventilador, um CPU cooler. É, sempre uso isso no meu celular, não só no New State como em qualquer outro jogo, para evitar esse throttling, para evitar que minha mão fique quente, para evitar que o desempenho caia. Você pode comprar até um ventiladorzinho de Cameloo, 4 conto, 5 conto, bota assim no USB, ventilar o seu celular tranquilamente, cara. Correções de erros, agora tem várias correções de erro, galera. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou deixar para vocês algumas notícias, certo? Algumas informações aqui pertinentes. Caso você queira ver tudo, você pode vir aqui no site oficial do New State Mobile. Eles fizeram muitas correções no mapa, você pode ver aqui, no geral, vamos ler agora. Corre de um problema em que mudar para a telencial durante aquela, depois de sair do avião, e retornar ao jogo após o pouso, faria com que os bandeiros de personagens aparecessem de forma anormal. Você caia lá no chão e os personagens estavam de forma anormal. Corre de um problema em que sair do aplicativo do jogo, depois de abrir o paraquedas, fazer com que aquela função seguia e parasse a funcionar. Corre de um problema em que os inimigos não podiam ser vistos, mesmo na última face, na safe zone azul. Isso aqui vai ser interessante, naturalmente em Troy teve muito mais modificação. Ficou muito melhor de ver, cara. Teste Troy, eu experimentei Troy, em breve eu vou mostrar o gameplay aqui para vocês como está. Até o espaço de renderização, quando você vai entrando na pista com o carro, você via o canteiro do chão renderizando, está muito mais distante agora. Pelo menos quando eu testei na madrugada, cara, ou o tarra bebo de sono. Vamos ver na prática, certo? Mas foi isso que eu tive, uma excelente experiência para ver melhor o inimigo. E joguei sem fone de ouvido ainda, mutado e conseguia ver os inimigos, certo? Ficou muito melhor em relação a grama também, cara. Pelo menos para mim, eu achei muito melhor. Não esperava que ia dar essa diferença. Não esperava, sinceramente, que ia dar essa diferença em Troy pela modificação de cores e contraste que eles colocaram, cara. Ficou muito mais diferente a cor da grama, a cor das árvores, a cor dos troncos, a cor das pedras, a cor dos edifícios, entendeu? E os personagens de longe. Vocês vão ver. Jogue. Que jogabilidade, talvez. Corrigindo o problema que tocar e dirigir deixava você no banco de passageiro. Corrigindo o problema que colocar em um local incorreto ou sair de um veículo. Aconteceu comigo antes de ontem. Corrigindo o problema que jogadores não podiam sair do veículo se houvesse obstáculo na esquina direita em cima dele. Ou seja, iria ter que sair pela porta-mala. Agora ele vai ter que sair mesmo. Controles. Corrigindo o problema que realizar uma rolagem de combate, de uma certa maneira, para roladas grandes de um prédio alto, permitia que você pule a animação de queda. Corrigindo o problema com o giroscópio em que a mira se movia quando o dispositivo era colocado em uma superfície plana. Se colocar uma superfície plana, mesmo assim a mira continuava mexendo. Isso aqui era grave, hein? Isso aqui era grave. Som. Corrigindo o problema que as configurações de bate-papo voice da sessão anterior não seriam mantidas na próxima sessão. Corrigindo o problema em que o áudio gaguejava intermitentemente, ficava travando. Isso aí a gente vai ver. Bora ver em questão do iOS. Eu acho que isso é o problema mais do iOS específico. Quando eles atuam sempre o iOS, sempre tem novos problemas. Que é a questão de o som ficar um pouco mais baixo quando se ativa o microfone. Certo? Aqui tem fora de jogo, várias correções que aconteciam no lobby, especificações, estatísticas que não apareciam no perfil do seu personagem. Várias correções no lobby mesmo, galera. Com armas específicas, com skins específicas, tampava sua visão, esse tipo de coisa, entendeu? Traje de skins aqui, ó. Isso aqui, detalhe aqui, eu não vou ficar lendo. Isso não vai ficar um vídeo muito grande e com coisas que nem sempre são úteis pra vocês, cara. Seu dono responde, tentou novamente mais tarde. Foi parado de aparecer continuamente. Vamos ver isso na prática também, né? Que isso aqui realmente acontecia várias vezes. Se você gostou, galera, deixa o like, compartilha e se inscreve nas suas redes sociais. Mostre para seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. E me siga nas redes sociais, arroba Let's God, que eu tô postando também os conteúdos lá no Instagram. Também tem o TikTok, caso você use o TikTok, Let's God e bota lá. Eu vou postando lá uns highlights que acontecem nas nossas lives. Se vocês quiserem coletar nas nossas lives, sempre tá acontecendo. YouTube, Facebook, Twitch. E provavelmente você pode aparecer em uma gameplay aqui no canal também, beleza? Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e falou! Bye-bye!